Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos e a expectativa política para o ano que vem. Comigo agora o deputado reeleito para o segundo mandato, Charles Santos, do Republicanos. Charles Santos é bacharel em Teologia, pós-graduado em Ciências Políticas, Gestão Pública e Compliance. Integrou a diretoria do jornal Hoje em Dia. No Parlamento Mineiro, nessa legislatura, atua como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e como membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. É criador da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Automutilação, à Depressão e ao Suicídio. Deputado, parabéns pela reeleição. Muito obrigado. O senhor recebeu 61.727 votos. Me dizia que além da Zona da Mata, outras regiões também teve uma votação expressiva. Na verdade, nós tivemos um alcance em 743 municípios. Fomos bem dedicados nesse quesito de visitar os municípios, aliás, desde o início do nosso mandato, com atuação, na medida do possível, bastante presente em todas as regiões do Estado. E aí não tem como resultado não chegar também de todas as regiões. Mesmo onde, de repente, nós não conseguimos atuar com tanta frequência, com tanta presença, mas o trabalho que fizemos aqui, com certeza, alcançou a população daquela região também. Pois é, o senhor está na vice-liderança de uma das principais comissões da Assembleia, Comissão de Constituição e Justiça, porta de entrada dos projetos, onde se identifica se eles são constitucionais, estão de acordo com a lei. Como é que foi essa experiência à frente da CCJ? É uma comissão, como você disse, uma comissão muito importante. A gente não costuma dizer aqui na casa que existe uma comissão mais importante que a outra. Todas são fundamentais para o processo legislativo. Contudo, a CCJ tem esse papel de apontar, de acordo com a Constituição, aquilo que pode ou não tramitar aqui na Assembleia. E ali nós tivemos experiências muito importantes, porque ao analisar um projeto que é relevante, de interesse para a sociedade, e identificá-lo como constitucional, isso para a gente dá uma satisfação muito grande, a gente vê uma forma de cooperar com a população. E a CCJ, nós tivemos aí no seu primeiro bienio como presidente o deputado Dalmo, e no segundo bienio o deputado Sábio Souza Cruz. Ambos com todo o seu conhecimento, o seu arcabouço de experiências. A CCJ foi extremamente produtiva, extremamente produtiva. todos os membros da comissão, a gente pôde perceber, eu pude perceber a entrega, a atuação, a dedicação, o compromisso, justamente com a população de Minas Gerais, e isso traz para a gente uma satisfação muito grande. Deputado, eu acho interessante, eu até como repórter, cobrindo a CCJ, é como que os projetos são melhorados na comissão, porque a comissão faz substitutivos, novos textos, que adequam a lei, e o projeto sai lapidado de lá para tramitar nas comissões temáticas. Isso é um trabalho que deve ser muito interessante para o parlamentar, que está à frente da comissão. Embora não seja uma comissão realmente que analisa méritos, mas ela tem esse dever, ela tem essa responsabilidade até de aperfeiçoar, justamente para que o projeto possa tramitar com maior tranquilidade na casa. O objetivo da CCJ não é impedir a tramitação de uma ideia, de uma pauta. A gente compreende que cada parlamentar que apresenta o seu projeto, ele tem atrás de si, ele tem uma quantidade grande de pessoas, os seus eleitores, que estão ali pleiteando, estão ali desejando ansiosamente a solução de um problema. Então, na CCJ a gente procura ter essa sensibilidade de fazer a análise e permitir com que o projeto avance com tranquilidade, passe também com tranquilidade pelas demais comissões, até chegar ao plenário e ser votado pelo conjunto de deputadas e deputados. Deputado, outro momento de destaque aí da atuação do senhor nesse primeiro mandato é a questão da criação da frente parlamentar de enfrentamento à depressão, suicídio, automutilação, que ficou muito latente com a pandemia, né? Cresceu muito o número de casos. E isso foi um dos motivadores do senhor a trazer esse pleito para cá? Na verdade, a motivação nasceu há muitos anos atrás. Quando nós chegamos aqui em 2019, nós chegamos com esse projeto na mente formado de atuar, de trabalhar no enfrentamento à depressão, ao suicídio. Por quê? Porque aos 11 anos eu tive problemas de depressão, com a depressão, ainda na minha adolescência, digamos assim, começando a minha vida. E assim como eu me vi assistido, eu me vi atendido, e isso apliquei durante a minha adolescência, juventude, após casado, casei novo e com a minha esposa, a gente sempre procurou atuar nesse sentido. E ajudar as pessoas, motivar as pessoas, sempre acreditando que viver é melhor. Não é fugindo dos problemas que nós vamos vencê-los, né? E sim, enfrentando-os com coragem, com fé em Deus. Eu aproveitei, na verdade, a oportunidade, né? Unimos aqui no parlamento o útil ao agradável. Então, um trabalho que eu já fazia antes do parlamento, e eu trouxe para cá esta bandeira. Obviamente, tive uma boa conversa com o presidente da casa, porque a gente sabe que é um tema muito sensível, e o deputado Agostinho Patruz, nosso presidente, nos deu a carta branca, o sinal verde, para que pudéssemos trabalhar levantando essa bandeira. Nós não tínhamos aí a previsão de tudo que aconteceria durante a pandemia. Então, na verdade, a pauta da saúde mental nasceu antes da pandemia. Que já é uma realidade, principalmente entre a população jovem, né? Exatamente. E aí nós aproveitamos, na verdade, essa oportunidade para aguçarmos o trabalho. Fizemos diversas audiências em municípios, em câmaras municipais, em espaços públicos, e sempre com a presença de profissionais da área. Aproveitei também, e estou aproveitando a oportunidade da Frente Parlamentar, para valorizar o profissional da área da saúde mental, que nem sempre são tão valorizados quanto merecem ser valorizados. E, em suma, nós conseguimos contribuir com a vida de muita gente. Nós tivemos experiências fantásticas de pessoas que, depois das audiências, nos agradeceram, dizendo, olha, eu vim aqui até pensando no pior. Estou saindo daqui com outros horizontes. Então, a gente tem um saldo muito positivo em relação à atuação da Frente Parlamentar de enfrentamento à mutilação, depressão e suicídio. Deputado, o senhor tem esse cuidado com a questão da saúde mental, especificamente também nas escolas, né? Com proposições de lei. O senhor destacaria mais alguma outra atuação que marcou o seu primeiro mandato? Sim, é verdade. Como fruto da Frente Parlamentar, nós tivemos aí ideias de alguns projetos, inclusive uma lei superimportante hoje, que institui a política de valorização da vida nas escolas. Porque percebemos que essa temática da depressão não atingia apenas a pessoa mais madura. nós fomos percebendo idosos com alto índice de depressão e jovens. E, às vezes, nos perguntando, como pode? Um jovem, começando a vida. E eu sempre remetendo ao meu passado, porque eu também passei por isso. E aí nasceu o projeto de lei que institui a política de valorização da vida nas escolas. Tramitou também de uma forma muito tranquila aqui na casa, com aprovação de totalidade dos deputados e deputadas. E, para resumir, hoje a lei prevê nove diretrizes, dentre elas maior participação do Estado, da família e da comunidade escolar. Porque você não tem como separar essa visão triangular, Estado, família e a comunidade escolar. E você não consegue fazer o enfrentamento a essas questões da saúde mental, especialmente com os jovens, se você não falar com esses três pontos importantes. O Estado tem a sua responsabilidade, através do governo. A comunidade escolar precisa ser participativa, abrir esse tema, falar, comentar. E a família, que é fundamental. Hoje, a gente tem, infelizmente, a família cada vez mais distante uns dos outros. Por trás das telas, né? Por trás das telas. Os jovens estão muito mais com o rosto no celular do que propriamente olhando para os olhos dos pais. E os pais, também, na correria do dia a dia, acabam não perguntando, conversando com seus filhos se está tudo bem, como foi o seu dia. E a lei tem esse objetivo, né? Criar essa maior comunicação triangular. Estado, comunidade escolar, especialmente a família. Deputado, qual que é a expectativa do senhor para esse próximo mandato, para essa próxima legislatura? O Republicanos, o partido do senhor, elegeu três parlamentares, né? Deputado Mauro Tramonte, reeleito. Deputado Carlos Henrique, reeleito também, como o senhor. E hoje, atualmente, o partido faz parte do bloco independente, né? Que tem 39 parlamentares. Como é que o senhor acredita que o partido deva se posicionar no próximo parlamento? E o senhor, particularmente? Pois é. Vou começar pelo partido, né? Tentar falar aqui um pouquinho. Na verdade, o que nós queremos é manter a mesma autonomia, né? Que o Republicanos mantém a nível nacional, né? Conforme seguimos as orientações do nosso presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira, nosso deputado federal Gilberto Abramo, presidente estadual. O partido procura manter uma autonomia. Embora façamos parte de um bloco, né? E isso, para a gente, é muito importante, mas o partido tem, sempre manteve um posicionamento muito firme. Qual é o posicionamento do partido? Votaremos sempre a favor daquilo que é bom para a população. Aquilo que é bom para a sociedade. Nós sempre tivemos essa liberdade até de poder dialogar e de chegar para o governo e dizer, olha, nós não vamos acompanhar esse projeto porque não é o posicionamento do partido. Não é a nossa crença, não é a nossa forma de legislar, de conduzir as coisas. E o partido, com isso, vem ocupando seu espaço no país, ocupando seu espaço nas assembleias, nas câmaras municipais. E, possivelmente, manteremos esse mesmo posicionamento. Mesmo dentro de um bloco, como eu disse, que para a gente é muito importante essa participação, porém, o partido mantém a sua autonomia. E, da mesma forma, o deputado Charles Santos vai agir também, sempre seguindo a orientação e, especialmente, sempre votando com a sua consciência, sempre votando com aquilo que eu acredito que seja melhor para os mais de 20 milhões de mineiros. Deputado, e a Assembleia teve essa postura muito, e é bem independente, nessa legislatura, em relação a várias pautas do governador. O senhor presenciou isso, esse parlamento mais fiscalizador. O senhor acredita que isso deva se manter para a próxima? É uma expectativa do senhor também que isso se mantenha na próxima legislatura? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é importante o parlamento manter sempre o seu posicionamento. Nós entendemos que se o parlamento não for respeitado, então nós teremos um pandemônio na administração pública e na vida do mineiro em si, porque imagine quem está assistindo a essa entrevista que as principais decisões que regram, que mudam, que conduzem a vida da família mineira partem daqui, partem do parlamento, da Assembleia. Portanto, é fundamental que o parlamento seja forte, que o parlamento seja autônomo, que o parlamento mantenha a sua postura, obviamente, sempre primando pelo diálogo. também é impossível o parlamento produzir, atender às necessidades, se ele for inflexível. Então, falo até como cientista político, a necessidade sempre do diálogo entre os poderes. O parlamento não pode nem ser tão rígido, como também não pode ser flexível em demasia. Ele precisa atuar com respeito aos demais poderes, porém, sempre mantendo a sua postura, o seu posicionamento nas decisões mais importantes. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação do senhor. Um bom novo mandato. Eu agradeço pelo espaço, por essa oportunidade de estarmos aqui e de contribuir. Mais uma vez, agradeço a população de Minas Gerais, pelos eleitores que nos permitiram estar aqui. eu sempre digo que somos eleitos por X eleitores, mas no fim, trabalhamos por todos os mineiros. Então, para mim, é uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa próxima legislatura. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Charles Santos, que foi reeleito para o segundo mandato. Continuamos recebendo aqui os parlamentares reeleitos, os novatos, para mostrar um pouquinho do novo parlamento mineiro desta vigésima legislatura. Continue com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho